E aí pessoal, o vento soprou porque ele chegou e eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de murder, já morri, ó a minha cabeça junto com o cadarro e vinho, eu vou fazer a intro só com as suas cabeças ali, que lindas, aham, então vamos pra partida agora, eu tô fazendo a intro, eu tô fazendo a intro já, hum, começamos aqui no reino tão, tão distante, eita, Jesus, apaga a luz, foi tão distante mesmo que até foi pra outro lugar, e tão, tão distante que ele é, sim, eu fui pra outro local, como é que eu saio desse local aqui? Olha a minha, cadê você? Eu sou o fantasma desse mapa, você é o fantasma desse mapa? É o castelo mal-assombrado, eu sou o fantasma desse mapa, bem clima de Halloween, hein, será se planejamos? Não, estamos aqui, será que eu botei assistir 100% sem ser de proposta? Exatamente Alguém morreu aqui, já achei uma cabeça Eita, o morda tá perto de você, saia daí Eu não, sou bem louca mesmo O policial tá aqui comigo, vamos ser amigo Oi, pequeno Pedro, eu sou a pequena mão queijo Tu, tu sabia que todos os quadros daqui, meu Deus, o cara tá vindo atrás de mim Os quadros do quê? Conta, conta, não, não, alivia, alivia Os quadros dos quartos, tem passagem secreta Ai, berro, vou atrás dos quadros dos quartos Não me acha, não me acha, moço Qualquer quarto que você entrar, os quadros são interligados Ai, o meio deles é um espacinho pra você ficar Entendi Tem um cara me seguindo Pode me seguir Pra onde que eu vou? Não tem um quadro aqui O morda é quem ele vinha? Tô, tô no chico Não sei, eu saí correndo Nem olhei pra quem ele era Só pode ser o Shadow, se você disse que o pequeno Pedro é o... Ali atrás, atrás É o Shadow Mata, mata, mata o Shadow Oi, Shadow, vamos ser amigo, vamos ser amigo Vamos ser, vamos ser friends Pega a arma do pequeno Pedro Peguei a arma do pequeno Pedro Te amo Também te amo Love quem hurt Não pode matar Love quem hurt Ai, eu não vou matar ele não, eu vou dar uma vida pra ele Livinha, mata ele, por favor Eu não Livinha, por favor, mata ele Eu não posso matar não Eu sou só um fantasma, eu já tô morta Livinha, por favor, mata ele Eu acho que é tu que tá vindo na minha direção Porque ele... Ah, Bel Eu não, só tem eu o Shadow aqui Ele é meu amigo O assassino é meu amigo I love you Lindo Ai, na língua dos anões Kibidu significa lindo Eu vou deixar ele me matar Livinha, não, não, não Livinha, mata ele, eu não posso matar Livinha, por favor, mata ele Me diz onde você tá, eu vou te dar uma arma De graça, sim? De graça Tô no refeitório, aqui embaixo No refeitório? É tirar na minha cabeça, Mookay Você vai fazer isso Vou não, eu vou te dar uma pra tu matar ele Livinha, cadê você? Tô no refeitório Eu também tô Eu tô com medo Oi, oi Shadows Shadows Games Cadê você, Mookay Cadê você, Livinha? Tá aí o Shadows Games, oi Livinha, pega a arma Não dá pra eu te dar a arma Cadê? Porra, no que é isso? E agora o que a gente faz? Porra, no que é isso? O que a gente faz? Pelo amor Você vai ter cacilhas nele Desculpa, foi a Livinha que mandou Foi a Livinha que mandou Digita aí no chat Foi eu que mandei Foi a Livinha que mandou Ai, eu fui com tanta dó Dá vontade de abraçar assim Ai, me abraça A culpa é da Livinha A Livinha é uma péssima pessoa Livinha, se você fosse uma boa pessoa Eu não, já tô morta Eu tô no mapa ainda aqui Você já saiu no mapa? Já, a gente já vai pro outro mapa? Oxe, eu tava no mapa ainda Voltei, cheguei Ai, meu Deus A gente já tá no outro mapa Ave Maria, tô no outro mapa O que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu Tá vendo o que? Não acabei, não sei o que acabou de acontecer Não acabei de saber o que aconteceu Droga, tô com um lag Droga, hein? Não só você Droga, hein? Não só você Maraquesi também está Maraquesi sempre está Sem pista Cadê Maraquesi? Maraquesi tá correndo assassino Com assassino, tá aqui embaixo Oi Oxe Eita Era o pequeno Eita Era o Wither Gamer Wither Wither Gamer Wither Gamer 2 2 Tem que ser em inglês Wither Gamer 2 Ai, não, não Esse mapa do reino de novo não, amigos Pelo amor de Deus Vamos para as ilhas sanitárias aí O sanitário das ilhas O sanitário da ilha Exatamente Eu fico bem contente Vamos fazer um vídeo só de rima? Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo inteiro só com rimas Vamos não 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 Eu sei se você pensou, Alivinha Entendeu o que eu vou fazer um vídeo só com rimas? Entendeu o que? Entendi Melhor não, galera Eu vou fazer um vídeo só com rimas Eu vou fazer um vídeo só com rimas Eu vou fazer um vídeo só com rimas Você não tem Ó, já acharam Já me acharam aqui Oi, moço Não vou falar nada Tá O cara aqui se comunicando comigo Usando a cabecinha para dizer que não é um assassino Que fofinho Tá eu e o Shadows Gamer Ele botou uma carinha feliz para você Olha o carinha de psicopata que ele te mandou Então Tô esperando ele puxar a faca aqui do nada Eu vou salvar sua vida, Alivinha One minute left E o menino puxa a faca e me mata aqui Ai, meu Deus Eu sabia que era o Luigi Morri Mataram? Eita Meu Deus Matou um gamer Matou com minha arma Significa que eu matei, hein O espírito O meu espírito foi para aquela arma quando eu morri Não Poxa Color Canyon Vamos lá É mais bonitinho Mas é o mapa do voar? Do voando? Ou das ilhas? Tipo Sky Wars? Não O Color Canyon é aquele do... Tem um buraco no meio Ah, tá Tem um canyon e um buraco no meio Ah, tá Que é de argila Ah, sim Porque se fosse aquele do Sky Wars eu odeio aquele mapa Com todas as minhas forças Eu também Uhum É esse daqui, ó Ah, tá Gosto muito Tem até um balão ali Vou voar nesse balão Qual a música do balão? Mágico O balão mágico Super fantástico O mundo fica bem divertido Eu sou véia Eu também Eu também, Liguinha Não tem problema Ai, moço Teve um moço que passou aqui Oi, Munkase Eita, é você Tchau Eu tava desconfiando do moço, mas... Então Perdeu a desconfiança, Liguinha Perdeu a desconfiança Eu não sei se é pra dar certo Não, tá Não A moe é razão de eu viver Eita Ela é nossa Eita Vou me matar com a força Eu sou a razão de viver Sou Sou a razão da morte também Ela é nossa amiga Sim, eu sou amiga de todos Passa a localização Vamos ser amigos juntos Moon Murder Eu não sou não Esse é dos meus Eu não sou não O pequeno perna é dos meus Eu não sou não Moon Murder Não sou não Não fala nada Não, sim Não, não Não, não Não sou não Não sou não É a Livinha Livinha? Assuma... Moon não me mata Olha, matou-se um gamer Concorda comigo Você acha que eu mataria você, Livinha? Acho Jamais que eu faria isso Tem tanta cabeça aqui embaixo Que Nossa Senhora Matei o meu melhor amigo Moon Cage Porque só tem você aqui, Moon Cage Eu não sei, Livinha Você é assassina? O que é? Olha, Livinha Você é assassina Olha, Livinha Por que? Não, não, não Livinha Por que você tá correndo? Você não tava vindo pro outro lado? Nem tava Jesus 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 Te dei uma oportunidade da vida, hein? Eu me dei misericórdia aqui já no tempo Te dei uma oportunidade de vida, hein, Livinha? Talvez Eu tenha até tirado ela Olha pra cima Aqui, ó Ah, você tá tentando me matar, Livinha? Ah Mandei Ainda vou pular na tua arma aqui, ó Eu poupei a sua vida E você simplesmente me matou Sem dó nem piedade, Livinha Pou, pou Tô quebrando os blocos aqui do mapa Eu odeio você Eu odeio você Sabia? Harmonia, Moon Cage Harmonia, harmonia aqui, ó Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiveram gostado do vídeo Deixe seu like O canal da Livinha Não O Livinha deve estar aqui na descrição E até o próximo vídeo Exatamente Tchau 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 Tchau